E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos gravando essa aula de hoje de um ano de essencial. Vocês já me conhecem, meu nome é Giovanna e essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira comigo e a segunda vai ser com a professora Silvia. Essa aula de hoje, accepcionalmente, a gente teve que gravar, nem eu tinha disponibilidade, nem a professora Silvia para fazer como usualmente a gente faz como uma conversa pelo Meet. Mas, enfim, a gente vai deixar tudo gravadinho para vocês no YouTube e quem não puder acompanhar agora também pode assistir depois e tudo certo. Então, gente, espero que vocês estejam bem, apesar de tudo, apesar dos pesares. Vocês já sabem que se precisarem de alguma coisa, vocês podem entrar em contato com a gente, podem entrar em contato comigo, mandem mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, que a gente está aqui à disposição, beleza? E o assunto de hoje, né, eu estou compartilhando a tela aí com vocês, vai ser sobre modernidade e colonialismo. Eu vou ficar com esse primeiro conceito, o de modernidade, e a professora Silvia vai falar um pouco mais sobre colonialismo. Então, a gente já teve uma aula sobre idade moderna, tá, no horário do... de história normal, que foi comigo, com o professor Helder e com Silvia também. E aí, o que eu vou fazer hoje é fazer uma revisão, certo? Trazer uma revisão dos conceitos, trazendo, né, para a interdisciplinaridade das humanas, que é o objetivo dessa aula de humanas essencial, como vocês podem utilizar isso em outras matérias, como vocês podem utilizar isso na redação, e uma revisão como um todo também de modernidade na Europa, porque depois dessa aula vocês não vão mais ver nada de modernidade, tá, durante o resto do ano, só quando a gente for fazer revisão lá no final, né, talvez algum professor, não sei se vai ser eu, a gente vai retomar esses conceitos, né, quando chegar mais perto do Enem, mas até então vocês só vão ter essa aula de agora. Então, se tiverem dúvidas, olhem a ficha, tanto a ficha de modernidade como a fichinha que eu e Silvia vamos fazer desse assunto também, tá? E, além dessa revisão, eu quis trazer algo um pouco diferente também. Além da gente ver modernidade na Europa, que foi basicamente o que a gente viu até agora, né, de idade moderna, eu vou trazer, vou falar um pouco de modernidade para além da Europa. Não vou me aprofundar, porque não adianta a gente se aprofundar, porque não cai tanto no Enem para vocês, mas é interessante, é importante que vocês saibam as relações que tem entre os estados europeus nesse período de modernidade, sobretudo quando a gente fala de expansão marítima. Por que que a gente está falando de expansão marítima? Desculpa, a gente está falando de uma expansão para outros locais do mundo. A gente está saindo de Europa, de Portugal e de Espanha, né, que foram, assim, os pioneiros, mas depois Holanda, França, Inglaterra também, e chegando nas Américas, e chegando em África, chegando nos países asiáticos. Então, é interessante a gente minimamente ter um olhar para esses outros continentes, para esses outros locais. Então, depois de falar de Europa, né, de retomar o que a gente já viu, eu vou falar um pouquinho disso para vocês também. Agora eu vou abrir aqui os slides, porque senão eu não consigo passar para vocês. Só um minutinho que eu estou apresentando aqui, gente, para ficar em tela cheia, para vocês verem. Pronto. Então, modernidade, depois Silvia vai falar mais de colonialismo para vocês, né? Contexto histórico de modernidade, o que é que a gente pode falar? Primeiro, deixa eu citar vocês no espaço-tempo, né? Se a gente fosse fazer uma cronologia, uma linha do tempo, da história, seria basicamente assim. A gente tem a Idade Média, né? De feudalismo, a gente já viu um pouquinho sobre isso, né? De feudalismo, daquela sociedade de classes diferentes, né? Tem o clero, tem a nobreza e tem ali os camponeses, tem o trabalho servil, não tem tanto desenvolvimento do comércio, né? Apesar de ter minimamente, não tem uma moeda de uso único. Então, a gente está falando desse momento, da Idade Média. E aí, tem também um momento que a gente pode chamar de Idade Contemporânea, que seria pós-Revolução Francesa, pós-1789, século XVIII em diante, tá? E seria até os dias atuais. E esse momento que está no meio, né? Entre uma Idade Média e uma Idade Contemporânea é o que a gente chama de período moderno ou modernidade. E aí, esse período foi homogêneo? Não, não foi homogêneo. Existem várias características, né? Diferentes. De novo, quando a gente fala em Europa, a gente consegue pegar algumas características gerais, alguns contextos gerais que são úteis para vocês na prova do Enem. Poxa, vi uma questão de modernidade já se situar no tempo. Mas, é importante que a gente fale das características individuais de cada estado. Nesse momento, tem a formação dos estados modernos. Estado não é estado dentro do país, não. Estado é como se fosse os próprios países. A formação de uma nação, né? Unificação de Portugal, unificação da Espanha, da Holanda, da Itália. A gente começa a ter a formação desses estados modernos, estados nacionais, na figura de um rei, que seria a cabeça, o chefe desse estado, né? Tem também os nobres, a ascensão de uma burguesia, que são os comerciantes que lá na Idade Média, né? Começaram a se aventurar ali, a buscar especiarias nas Índias, na Ásia. Então, tem uma classe de pessoas que começam a ascender socialmente, né? Minimamente, a acumular capital, acumular dinheiro e lucros, né? Então, a gente tem nesse momento a ascensão de uma burguesia. E aí, essas pessoas, né? Esse contexto vai ser o que vai desembocar depois no capitalismo. Então, a gente vê aí, entre a Idade Média e a Idade Moderna, também as bases do que vai vir a ser o capitalismo. Beleza? Então, o contexto social, como eu coloquei aí, né? Bem de idade com esses slides para vocês. Vai estar disponível para vocês na plataforma, mas se quiserem ir anotando, né? Para ir pensando melhor, né? Para ir anotando e tendo uma ideia melhor do que é que eu vou falando enquanto eu vou dando aula. Então, proliferação dessas cidades e de ligas comerciais, certo? Uma coisa está ligada à outra. A gente tem a formação dessas cidades, dessas vilas ao longo da Europa, em outras regiões, no norte da África, na Ásia também, justamente por ser um local de viagens dessas pessoas, desses burgueses, desses camponeses que estão começando a se aventurar para acumular capital. Então, a gente tem nesse momento também o desenvolvimento ainda maior de ligas comerciais de feiras, que no final da Idade Média já existiam, mas aí nesse momento vai se intensificar bem maior com o surgimento das vilas e das cidades do comércio com o Oriente, né? Então, a gente tem um centro comercial no qual essas trocas, né? Inclusive, a adoção de moedas únicas em maior número, né? Um rei, um estado, ele utiliza aquela moeda como sendo a da nação dele. Então, tudo isso vai ajudar a intensificar o comércio e aumentar as cidades, a classe burguesa, né? E essas feiras como um todo. Também é nesse contexto da Idade Moderna que a gente vai ver a grande crise do século XIV, né? Que são conhecidos os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? De forma bem genérica, que foi basicamente a fome, a peste, a guerra e a morte. Tudo isso junto também vai acontecer devido a esse crescimento doido que está acontecendo na Idade Moderna. Então, tem muito mais gente, tem muito mais guerra, tem muito mais disputa por espaços e territórios. E, consequentemente, também, às vezes, vai ter falta de alimentação, né? Que a gente viu isso na aula passada. Vocês podem... na aula passada não, é na aula de modernidade. Vocês podem encontrar isso na ficha de vocês. Falando melhor sobre essa crise, né? Mais especificamente. Aqui começou uma revisão, eu não vou retomar todos esses pontos. E, por fim, o contexto político. Desde a Idade Média, do período feudal, que já havia nessa superexploração do trabalho serviu, mas ela vai continuar se intensificando. Ainda é uma sociedade de classes, por mais que agora tenha algum tipo de ascensão, né? Com a classe burguesa. Mas continua sendo uma sociedade ainda estratificada, com uma classe maior, né? Sobretudo ali, o rei, na figura do rei, e dos nobres, que vão seguir explorando o trabalho serviu. Então, tem sim rebeliões camponesas. E, por causa dessas rebeliões camponesas ali, entre a Idade Média e a Idade Moderna, vai haver meio que um acordo entre nobres e reis, né? Vão se juntar ali com uma classe mais poderosa, uma classe mais alta, para que haja maior proteção, para que haja unificação, para que o poder não fique tão disperso como estava na Idade Média, né? Que tinha ali um nobre, e ele meio que delegava outros territórios para outras pessoas, né? Para um conde, um duque. Então, vai haver uma unificação nesse sentido, de proteção por interesse de território, por interesses comerciais. Então, na Idade Moderna, a gente vê uma intensificação da soberania, na figura de um rei, na figura de uma pessoa que é responsável por ter todo o poder maior. Claro, tem todo um aparato burocrático, existem vários nobres em diversas funções. Ele não tem o poder supremo, o rei, mas ele é uma figura autoritária, durante todo esse período da Idade Moderna. Não à toa, quando a gente fala de França, a gente lembra de reis completamente autoritários, como foi o rei Luís XIV, que ele se dizia ser o rei sol, né? Ele dizia, o Estado sou eu. Veja só, né? Que figura tão autoritária como essa. Também falando de Idade Moderna, a gente entrou para falar das características culturais, beleza? A gente viu sociais, políticas, econômicas, mas também culturais. Realmente, de fato, muitas mudanças ocorreram nesse período de Idade Moderna. Uma coisa que a gente vê bastante é uma mudança social e política no sentido de que o foco não é tanto, não é tão forte, começa a mudar um pouco daquela figura que as pessoas tinham em relação à teocracia, certo? Que era muito forte na Idade Média e vai continuar sendo, sim, na Idade Moderna, mas com algumas mudanças. As pessoas começam a focar bastante na figura do ser humano, se colocam no centro do mundo, né? Por isso que a gente pode falar de um humanismo. E por que esse movimento acontece? Antes a gente tinha uma figura ali limitada na classe nobre, na classe do rei, do clero, isso na Idade Média. E aí agora que a gente tem uma burguesia em ascensão, tem uma classe de pessoas que antes não podiam ascender, mas agora estão ascendendo por meio do lucro e do comércio, eles começam a querer se desprender dessas ideias da igreja e da religião da Idade Média. Então eles falam, não, o foco tem que ser a gente, o ser humano. Então isso vai ser, assim, um estalo que vai trazer mudanças na política, no contexto social, nas artes, e aí nas artes a gente vê isso muito grande, no renascimento cultural. O renascimento, esse nome, também é uma disputa de poder, porque se eles falam que estão renascendo, estão renascendo de algo que antes eles não gostavam, que antes era morte, que antes era obscuro. Não à toa, foram os renascentistas que chamaram a Idade Média de Idade das Trevas, o que a gente já viu também que não é verdade. Mas enfim, eles falam de um renascimento, e isso vai ser visto muito forte nas artes e também em outras áreas culturais. Então, nesse momento, como eu falei, tem uma ruptura com a religião, mas não é de todo. Ainda tem um grande contraste, sabe? Ainda tem uma oposição entre essas duas figuras, da razão e da fé, do ser humano e da religião, da figura de Deus e do rei, mas também da liberdade, da liberdade do indivíduo, na figura desses burgueses, dessas pessoas que estão ascendendo socialmente. Então, nesse período, o que é que a gente pode falar também das artes barrocas? E aqui, para vocês se ligarem nessa questão da interdisciplinaridade, das disciplinas, porque a gente fala de história, mas também pode falar de literatura, também pode falar de história da arte, também fala de imagens e pinturas que caem no Enem, às vezes, para vocês identificarem qual que é aquela corrente literária, aquela corrente artística. E nesse momento do Renascimento, a gente está falando do barroco, que é justamente essa figura de oposição do claro e do escuro, da razão e da fé, do foco no ser humano e do foco na religião. Justamente por essas questões que eu estou falando, é que vocês vão ver nas artes, na literatura, um foco muito grande na valorização do corpo. Então, a gente tem aquelas esculturas e pinturas clássicas, como as de Michelangelo ou da Mona Lisa, focados bastante no realismo e focados bastante na figura do corpo, de mostrar o sofrimento, de mostrar o ser humano. Outras duas coisas, a anatomia e a perspectiva, que antes não tinha tanto na Idade Média. A gente tem aquelas figuras mais planas e agora, nesse momento, a gente começa a ver as coisas com outras perspectivas, com um plano de fundo, com essa ideia de profundidade. Então, é uma tentativa mesmo de romper com aquela arte e com aquela ideia política e social como um todo que se tinha na Idade Média. Aqui eu trouxe algumas das figuras mais famosas, essa de baixo aqui, não sei se vocês conseguem ver a setinha, mas enfim, é a criação de Adão, que aí tem uma pegada interessante que é meio duplo sentido mesmo, a criação de Adão. É Deus criando Adão ou é Adão criando a figura de Deus? Entendem? Então, tem essa oposição de ideias. Ali tem Davi, o famoso, que é a figura do corpo humano, que tem essa ideia de se estudar a anatomia. Outra coisa também, porque o Renascimento também acontece nas ciências, certo? Então, o que antes era muitas vezes visto como tabu ou como errado pela igreja de você abrir corpos para estudar? Então, nesse momento, vai ter uma condenação daquilo que não era feito na Idade Média e uma aprimoração, um estudo maior do corpo humano, da figura do ser humano. E aí a gente entra na literatura também. Eu acho que é interessante vocês terem uma noção boa disso aqui, justamente por essa questão de que cai em outras matérias e também porque vocês podem utilizar isso aqui como chave de ouro na redação de vocês. Às vezes, são assuntos bem genéricos, bem gerais, e que dá para utilizar como intertexto ali na redação de vocês. Vocês mostram que conhecem vários assuntos. Isso é uma das competências que é avaliada, né? Você mostrar que você conhece mais de uma coisa, né? Não só aquele texto motivador que ele te deu, não. Que você consegue pegar um assunto diferente e colocar na tua redação. Então, isso aqui é bem interessante, né? Vocês vão anotando aí que é o baú do tesouro para vocês. Então, na Itália, a gente tem alguns nomes interessantes, como Dante, Michelangelo, Davins. Na França, a gente tem Rabelès, que ele escreve o Gargantua e Pantagruel, que é uma sátira, né? É uma sátira, a ideia da igreja católica medieval. Na Espanha, tem o famoso Don Quixote de la Mancha, que também é uma sátira, né? Então, vejam como a gente começa a ter bastante esse recurso, né? Da ironia, para justamente fazer uma condenação daquele momento anterior e dizer que o certo é agora, né? O renascimento, o ser humano. Também tem em Portugal, né? Com os Lusíadas, e tem uma coisa bem interessante que é muito focado na ideia do ser humano, dos sentimentos humanos, né? Então, a gente vai ter na poesia também, né? Focando no amor, na paixão. Outro exemplo, na Inglaterra, né? De Shakespeare, né? Os clássicos Romeu e Julieta. Então, para vocês verem como vai ser uma mudança até na literatura, do que a gente tinha no período medieval, né? Que tinha também, tinha. Beleza? Tinha também romances, etc. A gente já viu tudo isso na aula de medieval. Só que aqui, no Renascimento, vai ser uma proposta de ruptura ainda maior, de maior desenvolvimento de outras áreas de forma mais aberta. Justamente por ser ideias e movimentos dessa classe que está aumentando e que está querendo espaço político. Nunca desassociem o que está acontecendo no mundo artístico, né? Na literatura, nas artes, do que está acontecendo no contexto político em geral. Uma coisa não está desassociada da outra. Então, esse grupo da burguesia que está ascendendo, que está crescendo, que quer espaço, que quer tomar decisões políticas, que não quer delegar tudo mais à figura do rei, são essas pessoas que estão também estudando, que estão investindo nessas artes, nesse renascimento também artístico. Também é na modernidade que a gente fala, né? De mudanças em todos os âmbitos, inclusive nas reformas religiosas. É nesse período que vai surgir o protestantismo, né? Que em 1517, a gente já viu isso também na aula de modernidade, Lutero, né? Ele vai se revoltar contra aquele monopólio, aquele poder que tinha a igreja católica. Então, ele vai dizer, não, isso aí que vocês estão dizendo está errado. Como assim? Só os padres e só vocês podem ter contato direto com Deus, né? Então, ele vai ser contra diversos diversas colocações que a igreja católica está colocando ali na Idade Média, né? Essa ideia de poder. Ele vai questionar isso. Vai ser contra as indulgências e simonias, né? Que é basicamente aquilo que a igreja católica vendia para as pessoas, para os fiéis, né? Dizia que você estava comprando um terreno no céu, ou estava comprando um pedaço da cruz de Jesus Cristo. Então, ele vai ser contra tudo isso, né? Ele e diversas outras pessoas também dessa classe que está em ascensão. A gente tem outras figuras também, porque no luteranismo, beleza, a gente tem esse apoio, né? Da nobreza, que está ali ascendendo, querendo mais participação também. A gente tem o calvinismo, que diferente do luteranismo, vai ter ainda mais apoio da burguesia, porque eles vão dizer que a salvação vai ser predestinada. Então, essa predestinação, ela vai se mostrar, a prova de que você é salvo é pelo meio do que você está enriquecendo. Então, quanto mais você enriquece, significa que Deus está abençoando ali e está mostrando que você é predestinado a ser salvo. O que antes, no período medieval, era condenado pela igreja católica. Você não podia acumular riquezas, isso era visto como algo errado, né? Só eles que podiam, no caso, né? A gente viu isso na aula de Idade Média, que a igreja, o clero, acumulava riquezas imensas, né? Então, nesse momento, tudo isso vai começar a ser questionado. E também, uma outra reforma que a gente pode falar é do anglicanismo. E aqui, né? Algo interessante, porque vai ser o próprio rei, Henrique VIII, que vai fundar essa religião. Ele não estava gostando, não estava satisfeito com o controle que a igreja católica estava tentando propor, né? Ali, e que tinha, de fato, nos reinos. Então, ele se opõe àquilo ali, àquela decisão e fala, não, eu vou me separar da igreja católica e, a partir de hoje, vou fundar a minha própria vertente da religião, que é o anglicanismo. Então, ele funda essa corrente, né? Na qual o rei é o chefe da igreja e do Estado. Não é mais o papa, não é mais o papado, né? Lá na Itália. Agora, Henrique VIII, que é o chefe, né? Então, para vocês verem também como é um momento de vários conflitos e de vários contextos, né? A gente tem a nobreza ali apoiando o rei, o rei que agora se torna uma figura de junção de poder, de unificação do Estado e do poderio. A gente tem também uma burguesia que está ascendendo e questionando muito desse poder, né? Total, no controle do rei e dos nobres e da igreja. Então, é um momento de diversos conflitos. Bom, e aí a gente chega num outro ponto que é muito importante para vocês, né? E que na aula de modernidade, por causa do tempo, eu não tive tanto tempo de falar para vocês, né? Foi meio corrido. Então, a gente vai retomar aqui. Que é o da expansão marítima. E é um ponto crucial, é uma chave crucial à expansão marítima. Porque foi por meio delas que muitas das riquezas, né? Por meio de explorações e de invasões a outros locais, né? Como nas Américas, como na África e no continente asiático, foi por meio dessas explorações e muitas vezes invasões que vai ter uma cúmula de riquezas na Europa. E aqui eu paro para abrir um parênteses porque é para vocês sempre relativizarem e se questionarem quanto a ideia de um momento ser, tipo, só bom ou só ruim. Não, isso não acontece. O Renascimento condenou em diversas instâncias, diversas maneiras a Idade Média sim condenou e de fato trouxe algumas mudanças no sentido da literatura, de questionar aquela figura do rei e do clero, da nobreza, das explorações camponesas, deu uma possibilidade das classes das pessoas ascenderem, ter uma forma de vida diferente, mas a gente não pode ver como se fosse a Terra de Mil Maravilhas, como se a Idade Média fosse realmente a Idade das Trevas, nada presta, e agora no Renascimento, na Modernidade, tudo mudou, tudo é lindo e maravilhoso, porque não é bem assim. Tanto que foi nesse período de ascensão da burguesia que começam essas expansões marítimas que vão trazer explorações e morte de quantas pessoas, quantos povos originários indígenas nas Américas, quantos africanos escravizados que a partir desse momento aí, século XV, XVI, XVII, foram trazidos para o Brasil para ser mão de obra escravizada aqui. Então, é bom a gente sempre questionar de quem está falando para quem está falando o contexto no geral do que aconteceu. Mas vamos lá para as características gerais da expansão marítima. Houve maior circulação de comércio, sim, de maneira antes inimaginável. Conforme as técnicas navais vão aumentando, o comércio também aumenta a possibilidade de você ir buscar especiarias nas Índias e vender a preços altíssimos, como a canela, o açúcar brasileiro que vai ser plantado aqui por mão de obra escrava, escravizada, e vai ser levada para a Europa e vendido como uma coisa caríssima, que só os nobres, a galera que tinha dinheiro que podia consumir aquilo ali, o açúcar. E aí, por causa desses preços enormes, desse comércio intenso, a gente vai ter uma grande acumulação de capital e cada vez maior disputa entre os estados pelos territórios para além mar. eu coloquei aí que começa com o Oriente, mas não só com o Oriente. Nesse momento vai ser uma expansão enorme de colônias, então a gente vai ter Portugal colonizando a terra do Brasil, terras indígenas, a gente vai ter França fazendo o mesmo, Espanha fazendo isso na América do Sul, Inglaterra na América do Norte, e essa parte de colonialismo, depois Silvio vai falar melhor para vocês, mas começa aqui, começa na modernidade, nesse período aí, todo o que a gente viu de renascimento, de mudanças políticas, religiosas, sociais, é nesse momento da expansão marítima. E aqui eu coloquei esse mapa, que é para vocês terem uma ideia de algo que cai no Enem, que é da expansão marítima portuguesa. Esse local aqui, que está com a setinha vermelha, com a setinha não, com essa marcação vermelha, chama-se Cabo Bojador. Por que isso é importante? Porque isso cai também na área da literatura. Eu trouxe até aqui para vocês, esse carinha aqui, Fernando Pessoa, não sei se dá para ver direito, mas enfim, esse pequeno livrinho, ele é de poema de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um escritor português do século XX, 1900 e alguma coisa, não lembro agora. Então, ele vai escrever justamente um poema sobre esse período aí, da expansão marítima portuguesa. e aí é importante que vocês saibam, porque, enfim, foi a expansão marítima portuguesa que fez chegar aqui no Brasil, isso não começou do nada. Começou, primeiro, por essas regiões da África, pelo movimento que eles chamavam de feitorias, ou seja, ia pela costa africana, chegando, chegando de canto em canto, colocava ali uma feitoria, que era meio que um centro comercial, um centro para você estabelecer os seus navios. E aí, aos poucos, eles chegam nas ilhas, nas ilhas de Açores, nas quais eles já começam a plantar ali a cana de açúcar e depois essa técnica vai sendo levada até chegar nas Américas. Então, é nesse momento aí da expansão portuguesa, da expansão marítima portuguesa. E aí, eu vou ler esse trechinho da poesia do Fernando Pessoa para vocês verem. E vocês vão ver como isso pode ser útil para vocês em outras matérias também. Vê só, o nome do poema é Mar Português e o Fernando Pessoa ele diz assim, Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por que cruzarmos? Quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosse nosso, ó mar, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, olha o bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é quem espelhou o céu. E aí, o Fernando Pessoa ele fala desse momento de expansão marítima com um ar meio saudoso de como foi sofrido, quantas lágrimas, porque de fato foi um momento delicado em que várias pessoas morreram, vários navios nunca mais voltaram a aparecer, muitos se perderam, já que eles não conheciam aquele território. era algo antes inexplorado nesse período aí do século XV, XVI, início do século XV. Então, é bem interessante vocês terem essa ideia geral de como mais de uma coisa toca em várias disciplinas e toca em vários contextos. Beleza? E aqui do outro lado eu coloquei o Cabo da Boa Esperança, aqui no extremo sul do continente africano, que antes na realidade não era chamado Cabo da Boa Esperança, era chamado de Cabo da Tormenta. Só que aí, quando os portugueses conseguiram finalmente ultrapassar ele, conseguiram chegar lá no sul da África e enfim, encontrar um caminho de fato para o Oriente, sem ser aquele caminho do Mar Mediterrâneo aqui em cima, do Mar Mediterrâneo que tinha um monopólio da Itália. Então, quando eles finalmente conseguem encontrar esse outro caminho, eles mudam o nome de Cabo da Tormenta para Cabo da Boa Esperança. Então, vejam como os nomes são disputas de poder. Bom, e por fim, a gente pode falar de uma revolução comercial que também tem a ver com a expansão marítima. São dois movimentos e dois momentos que se complementam. A revolução comercial aconteceu por causa da expansão marítima e vice-versa. Uma vai acontecendo simultaneamente com a outra. Então, nesse momento, a gente pode falar de mercantilismo. E o que é o mercantilismo? É uma grande intervenção do Estado, da figura do rei na economia. Ele tem interesse naquilo ali, ele quer expandir, ele quer colonizar outros territórios. Então, ele vai colocar o máximo de dinheiro possível, ele vai dar ali o jeitinho dele. O Estado vai estar o tempo todo intervindo na economia ao seu favor. Então, a gente pode chamar isso de mercantilismo. E aí, começam, como eu já falei no começo, aquelas bases do capitalismo, porque a gente tem um acúmulo de capital, tem uma classe burguesa interessada em acumular dinheiro, em acumular lucros, em colonizar outros espaços na África, na América, a fim de lucrar. Então, isso é o capitalismo. É você se movimentar e você tomar decisões tendo em vista o capital, o acúmulo do capital. Nesse momento, também, a gente pode falar desenvolvimento no sistema bancário. E aí, o que isso quer dizer? A gente tem, pelo menos, três aspectos para falar sobre isso. Primeiro, o metalismo significava dizer que quanto mais metal você tinha, quanto mais ouro, quanto mais prata você tinha, mais rico o seu estado seria. E daí, o interesse também dos estados europeus em invadirem, explorarem as suas colônias em busca de ouro, de metais preciosos. A gente vai ver isso na América do Sul aqui, vai ver na América do Norte. A gente pode falar também do cobertismo. O que é o cobertismo? É o interesse em itens de luxo. Isso vai ser muito aplicado na França. Beleza? Vai ser muito aplicado na França porque essas itens, essas especiarias, seja o que for, tecidos, sedas, caras, itens difíceis de se encontrar, que estão lá nas colônias. Então, eles vão focar muito nisso. Quanto mais itens difíceis e de luxo você tiver, melhor, mais rico vai ser o seu estado. Isso é o cobertismo da França. Ele tem esse nome cobertismo porque quem fez foi o ministro das finanças da França chamado Jean Colbert. E por fim, a gente pode falar da balança comercial favorável, que significava dizer que seria mais interessante para os estados ter maiores, ter maiores exportações do que importações. Exportações é para fora, importações é para dentro. Então, quanto mais eles exportassem, quanto mais eles vendessem, melhor. Por quê? Quanto mais ele vendesse, mais ouro entrava. E quanto mais ouro entrava, segundo a ideia do metalismo, seria melhor, mais rico você seria. Quanto mais ouro você tivesse estocado no seu país, nos seus bancos, melhor seria. Então, a balança comercial favorável foi a busca que os reis tiveram, que os líderes dos estados tiveram, para manter maior o seu nível de exportações para fora do que o nível de importações para dentro. Então, quanto mais vender e menos comprar, melhor. E aí, nesse momento, a gente fala, como eu já falei para vocês, da criação dos estados-nações, de uma ideia de nacionalismo. Eu sou francês, sou português, sou espanhol, sou holandês. Essa ideia de unificação que servia a favor dos nobres, dos burgueses e dos reis como um todo, dessas pessoas, desse grupo que está querendo lucrar, que está ascendendo socialmente e, para isso, ele precisa se sentir pertencente de algo, já que ele pode ter, se algo der errado, ou se ele precisar de algum tipo de incentivo financeiro, ele pode pedir ali ao rei, pode pedir aos nobres. Então, tem a ideia também de um estado paternal. e aí, por fim, a gente fala do conceito de imperialismo. Então, porque quando a gente tem um estado paternal, um estado mercantilista, com essa grande ideia de estados-nações, a gente pode falar do nascimento, do surgimento de um império. E aí, são esses impérios que vão colonizar outros espaços. E esse movimento de impérios, de estados-nações, colonizando outros espaços, é o que a gente conhece por imperialismo. Beleza? Bom, gente, então, esses são os principais aspectos quando a gente está falando de Europa, de idade moderna na Europa. Só que aí, o que eu quis trazer aqui de diferente? Eu quis trazer a modernidade para além da Europa, os mundos misturados. Porque até aqui, o que a gente viu na aula de modernidade e nessa revisão que eu fiz agora, para os principais aspectos, é a ideia de como o europeu, de como o português, com a expansão marítima, chegou no Brasil, chegou nas Américas, como a Inglaterra chegou na América do Norte. Então, tem muito essa ideia da visão do europeu para fora. Então, eu quis trazer um pouquinho para vocês desse movimento de a gente fazer o movimento invertido, da visão do indígena, da visão do africano, da visão do oriente para o europeu. Claro que a gente não vai se aprofundar nisso, porque não é do nosso interesse aqui, o Enem, o que cobra mais para vocês, é realmente de modernidade a Europa, mas não dá para desvincular um assunto do outro. Então, a gente não pode ter uma visão dualista que sempre opõe, por exemplo, os vencedores e os vencidos, os colonizadores e os colonizados. Não, é um movimento muito mais complexo de interação, na mesma medida em que portugueses se americanizam, que levam muito da sua religião, a religião católica, por exemplo, para os indígenas daqui, do Brasil, na mesma medida em que isso acontece, o contrário também acontece. A cultura, a política, a organização social, ela não é apagada, ela não é diminuída só em uma medida, também é um movimento de troca, de mescla, de algo que vai ser heterogêneo, de mistura mesmo. E, na verdade, mais uma coisa sobre isso é que também a gente não pode ver isso de uma maneira romantizada. como assim? Alguns autores na historiografia vão acabar fazendo esse movimento, como por exemplo o Gilberto Freire, ele vai acabar falando e dando a entender como se o movimento de Portugal e da escravização portuguesa como se tivesse sido algo brando, sabe? Algo que foi paternal, uma ideia de família. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado também para não romantizar. Beleza. É um movimento que acontece dos dois lados. Sim, na medida em que os europeus estão se americanizando, os indígenas também se europeizam, a gente pode falar assim, dessa forma. Isso acontece, mas de maneiras muito complexas, por meio de lutas, de resistências, de negociações, de imposições, de fugas. Então, são coisas que não são homogêneas. Beleza? Então, eu peguei um aspecto da modernidade, que se chama monarquia católica. Onde é que a gente tiver monarquia católica? Sobretudo em Portugal e na Espanha, que é o que nos interessa mais, já que fala sobre a América Latina, América do Sul. Então, a gente, quando olha a monarquia católica da Europa, a gente não fala só de Europa. Se eu falo modernidade, se eu falo de Portugal, beleza, eu estou acabando falando só da Europa. Mas quando eu falo monarquia católica, não, porque a monarquia católica, ela expande seus territórios. Quando Portugal chega aqui, quando Portugal chega em outros locais, na África ou no Oriente mesmo, ela tem essa troca, tem essa ideia de colocar a monarquia católica nesses outros espaços. E aí, o que é que vai acontecer? Vai ser um objeto, para a gente estar olhando, a monarquia católica, que reúne vários continentes, aproxima e conecta várias formas de governo, de exploração e de organização social. Então, a gente vai ter interação entre o cristianismo católico, católico, sim, entre as religiões do Oriente, entre o Islã, por exemplo, e os cultos americanos e africanos das Américas e da África. Então, quando a gente fala dessa troca, das expansões marítimas, da modernidade, a gente fala disso mesmo, de troca, sabe? Então, a gente vai ver isso, por exemplo, não só na cultura em si, mas também na religião, também na política, também até nos itens que são consumidos. Um exemplo disso é, por exemplo, o tabaco que era consumido por indígenas aqui nas Américas, mas aí, em certo ponto, ele vai ser levado para a Europa, vai ser consumido lá também. Até nas interações musicais, nas interações religiosas, tudo isso, vão começar a ser vistas mudanças nesse momento aí que a gente chama de modernidade. e, claro, abro parênteses sempre com cuidado para a gente não romantizar isso, para ver isso como o que de fato foi, como disputas. E aí, eu lembro até de uma frase que tem no livro chamado Brasil, uma biografia. Esse livro foi escrito por duas historiadoras, a Lília Suárez e a Eloísa Starling, e elas escrevem assim, o Brasil erigiu pontes culturais, e de fato, diversas pontes culturais que se a gente pega a cultura africana, a cultura ameríndia e a cultura europeia, asiática, são pontes culturais. Então, o Brasil erigiu pontes culturais e muros sociais, porque é para a gente ter essa visão das disputas, das lutas desses povos, sobretudo, quando a gente fala de resistência africana, de resistência indígena, para a gente tomar o cuidado de a gente não apagar essa história do protagonismo dessas pessoas. nesse momento da história, de pessoas africanas que foram tiradas das suas terras, que foram escravizadas e trazidas aqui para o Brasil, ou então de pessoas indígenas que viviam aqui no Brasil e tiveram seus territórios invadidos, seus territórios explorados, que também foram utilizados como mão de obra escravizada, sobretudo ali no começo do século XVI. Os indígenas foram muito utilizados como mão de obra escravizada, deixaram de o ser mais tarde, sobretudo porque a mão de obra africana era mais lucrativa, não pensem que era por nenhum outro motivo não, porque o indígena era fraco, era preguiçoso, não, isso é mito, isso é mito, é porque a mão de obra escravizada africana se tornou mais lucrativa para os colonizadores portugueses, era muito mais lucrativo você vender um escravo escravizado africano do que trabalhar com a mão de obra indígena que já estava ali na terra, eles queriam lucrar, eles queriam que as pessoas pagassem, que os colonos brasileiros que estavam aqui no Brasil pagassem para que houvesse aquele trâmite, toda aquela viagem pelo Atlântico que era cara, então por isso que se tornou mais lucrativo. Então, outro ponto que a gente pode falar é da expansão do Ocidente, então vejam só, a monarquia católica ela se via tanto na Europa, mas também na Bahia, no México, em Goa, em Luanda, ou seja, em diversos locais ao longo do planeta você vai encontrar algo em comum, que nesse momento específico é o que eu trouxe para vocês, que é a monarquia católica. Isso também vai se representar na arquitetura, na literatura, no direito, no direito, na forma como as pessoas veem, interpretam as leis, tudo isso vai acabar sendo compartilhado por esses locais diferentes, com as resistências e tudo mais. As línguas também, não à toa a gente tem o português de Portugal, aqui no Brasil a gente fala também português, a brasileirada, mas também as colônias, ex-colônias portuguesas em África, diversas delas também falam português, então a gente vai ter muito isso em comum também, as línguas, os idiomas e essas disputas em torno da cultura. Bom, outro aspecto importante são as viagens, os viajantes, eu coloquei uma imagem aí do Marco Polo, ele foi um dos primeiros europeus a viajarem para o Oriente, isso aí, eu acho que isso em média do século XI, no século XII, agora eu não tenho certeza, mas para mostrar para vocês que essas viagens já ocorriam e que essas pessoas já viam esse tipo de interação com outros mundos, com outros modos de organização social, então esses deslocamentos eles aconteceram em diversos lugares para além da Europa, a modernidade, o renascimento não é restrito na Europa, as árvores, o renascimento, a religião, não foi restrito na Europa, a gente precisa expandir os nossos olhares, tá? Então, as terras da monarquia são terras de mesclas, de confrontações e de conflitos, são margens sempre em contato com outros universos, essas sociedades híbridas superam as fronteiras da monarquia, não foi aquilo que eu falei, superam as fronteiras só de Portugal, só de Espanha, só da Inglaterra. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais um slide, não, não tem, acaba aqui, deixa eu voltar. Pronto. Então, gente, o que é que eu quis trazer para vocês diferente, nessa aula de modernidade? eu espero que tenha ficado nítido, né, e claro, que é trazer para além da Europa um olhar para outras sociedades, né, um olhar pós-colonial, né, ou decolonial, né, eu gosto desse tipo de estudo, é um tipo de estudo que surgiu a partir da década de 60, 1960 em frente, que é basicamente você querer fazer esse movimento de troca, você, as próprias pessoas, né, os próprios grupos que foram marginalizados, né, ou seja, os grupos indígenas, grupos africanos, né, grupos, quando a gente fala de Ásia, do Oriente, são esses próprios grupos escreverem a sua própria história com a sua própria perspectiva, e não só aquela perspectiva da Europa sobre o mundo, sabe, que é o que muitas vezes a gente acaba vendo, né, quando a gente está estudando, então, é preciso fazer esse movimento de relativização, né, e de olhar com outros olhos, de problematizar mesmo, peraí, será que o Renascimento foi só isso, o Renascimento foi só a Europa, né, esse período que compreende o século V até o século XV, só aconteceu na Europa, o que é que estava acontecendo no resto do mundo, né, o que é que teve de diferente, o que é que teve de interação cultural, de mudança política, de mudança social, e houve sim, de fato, a gente viu um pouquinho hoje que realmente houve, então, não cabe para vocês se aprofundarem, mas é importante, é interessante que vocês vejam, né, pelo menos, toque na cabeça de vocês esse assunto, né, como para além da Europa, modernidade, Renascimento, esse período, século XV, V até o XV, não é só a Europa, tá, a gente fala dele, é importante realmente, ou houveram rupturas, né, com aquilo que a gente tem na Idade Média, mas não para só aí, tá, então, gente, eu vou ficando por aqui, tá, se vocês tiverem mais alguma dúvida, se quiserem comentar sobre alguma coisa, quiserem indicação de filme, série, de livro, falem comigo, que a gente conversa mais, e aí, agora, Silvia vai conversar um pouquinho com vocês sobre colonialismo, tá, tchau, tchau, gente, brigadinho, e até a próxima. Oi gente, bom dia, primeiramente, deixa eu fazer mais uns testes aqui, iniciais, porque eu tava tentando, pronto, tá tudo certo, é, bom, essa aula de hoje vai ser para tratar deixa eu tirar o som sobre o colonialismo, certo? Colonialismo é outra dessas categorias históricas que a gente já viu em outras aulas, sobretudo essa do Humanos Essencial, e significa precisamente isso, são categorias que a gente pode ir aplicando, implementando, em variadas etapas da história, do processo histórico, melhor dizendo, né, esse é um conceito que ele vai aparecer de forma transversal, não apenas na história, mas também em outras disciplinas das ciências humanas, e basicamente é isso, o colonialismo ele seria mais do que um conceito, é uma categoria histórica, né, que a gente pode aplicar para diferentes sociedades e em momentos diferentes ao longo do tempo. Ele faz parte, o colonialismo, desse conceito de expansão humana mesmo, do fenômeno, melhor dizendo, de expansão humana pelo mundo, pelo globo terrestre. Tudo que envolve ocupação, conquista e povoamento de regiões, tá frequentemente atrelado com o conceito de colonialismo, né, que vocês estão vendo aí, que ele significa de forma resumida isso, conquistar, às vezes também povoar, e explorar esses outros territórios por nações estrangeiras, né. Colonialismo, essa palavra, a etimologia dela, ela vem de colonizar, que por sua vez é um verbo do latim, que significa cultivar, ocupar uma área nova, instalar nela uma cultura pré-existente em determinado tempo e no espaço, né. Então, nesse sentido, com o passar do tempo, o termo colônia, ele adquire frequentemente esse sentido de ocupar um determinado espaço, quase sempre por essa via da conquista. Colonialismo, a gente também pode dizer que é um sistema político imposto por um país ou por um Estado dominador que invade outro território para poder explorar e extrair dele essas riquezas e recursos naturais, né. Os países colonizadores, os países colonialistas, eles têm mais poder simbólico, poder político, poder econômico e eles buscam justamente isso, expandir a sua produção econômica e o seu território através dessas vias frequentemente militares, né, através do militarismo. O termo colonia, ele vem, como eu já falei, da palavra em latim colonos, que significa, a princípio, estava mais vinculado a essa questão da agricultura, de ocupar a terra por forasteiros, mas à medida que o tempo foi passando, esse conceito também foi se modificando, né, as principais características do colonialismo estão sempre vinculadas a essa questão do aproveitamento econômico, da imposição de culturas, de leis, de costumes, do território dominador em cima do território dominado. E eles sempre tentam justificar essa ação invasora como se essa ação invasora fizesse parte do processo civilizatório, de apoiar mesmo a figura dominante desses povos. Eu quis trazer essa explicação para vocês para mostrar a forma que a expansão do colonialismo foi se modificando na história da humanidade, né, ele está sempre vinculado a essa questão do neocolonialismo e muito vinculado hoje em dia à questão do eurocentrismo também, né. As nações, essas culturas colonialistas, elas existem desde que o mundo é mundo e pode ser modificado também de acordo com o tempo. Eu acho que essa é a primeira coisa importante que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que recordar. É possível o colonialismo na época romana? Sim, é possível. Houve colonialismo no Império Romano, sobretudo com relação à colonização de aldeias, da mesma forma aconteceu. na Grécia Antiga, com a colonização ao redor do Mediterrâneo. Eu trouxe esse mapinha para explicar, para mostrar que o colonialismo já existia durante também esse período da Roma Antiga que a gente viu, né. Os territórios, eles eram conquistados mediante essas guerras ininterruptas, guerras que eram uma sucessão de guerras, né. E esse mapa demonstra esse coletivo de colônias que funcionavam inicialmente como prepostos militares, justamente para resguardar e controlar essa região. E é interessante, porque o principal objetivo nesse momento, essas colônias eram dadas aos cidadãos romanos que mais se destacassem durante esse período das guerras, né. Então, inicialmente, ficava mesmo com essa intenção de preposto militar e só com o passar do tempo essas colônias foram se modificando e viraram povoamentos e províncias. Os tipos de colonialismo eu também quis trazer para vocês. Existem vários, mas a gente pode, sobretudo, dividir entre esses dois, que são esses dois macro temas, né. Um deles é o colonialismo colonizador ou de povoamento, quando os colonos migravam em grande parte para as colônias, a fim de exercer esse domínio político e econômico, às vezes também religioso. E o outro tipo de colonialismo é esse de exploração, que o foco estava na obtenção mesmo de matérias-primas para as indústrias. Quando eu coloco indústrias, aí o termo indústria significa tecnologia, a empresa, não está vinculado ao conceito da era moderna, que são matérias-primas para as indústrias do mundo contemporâneo, né. Podia ser açúcar, o Brasil fornecia açúcar em determinada época para a Europa, então isso tudo faz parte da indústria, da origem do capitalismo primário, o capitalismo primitivo que naquela época também alguns autores chamavam de capitalismo comercial. E como resultado, principalmente, dessa ação, via de regra era que a população era a propriedade da nação ou do país que estava dominando, né. Estava também frequentemente sendo explorada, aniquilada e escravizada, enquanto a metrópole, enquanto a nação, o país, novamente, eu falo nação, o país, mas se a gente estiver falando da era moderna, seriam reinos, né. E enquanto esses reinos cresciam e se desenvolviam economicamente, a nação ficava exaurida, ficava enfraquecida. Outro aspecto interessante é essa divisão clássica do colonialismo, que a gente pode dividir em duas etapas. Como eu falei, essa é uma divisão clássica, né, vocês já sabem que o colonialismo existia em outros períodos da história, na Grécia Antiga, Roma Antiga, mas aí, digamos, o que interessa para a gente mais no Enem é justamente essa divisão aí. A fase 1, ela acontece na Europa Ocidental, entre os anos de 1415 até 1800, seria o período colonial inteiro. Basicamente, ela surge no século XV com a liderança de Portugal e da Espanha, e nesse interesse preliminar, ele estava muito vinculado à criação de rotas para a Índia, né, cujo interesse era o comércio de especiarias. Depois foi que veio o Brasil, entra o Brasil na jogada, entra o continente americano, e aí outros reinos, outras nações, não apenas Portugal e Espanha, começam a participar desse xadrez político colonialista. Na fase 2, já seria a segunda etapa, a gente costuma dividir essa fase 2 em duas etapas. A primeira, que seria entre 1815 e 1880, época em que essa política expansionista pertencia sobretudo à Europa, né, um colonialismo mesmo europeu, e entre 1880 e 1914 já é a fase em que há uma política expansionista pertencente a esses países europeus, perdão, que pertencente a esses países europeus, mas que saem da Europa, buscam outros mares, que não apenas o americano, agora entra o continente africano, regiões asiáticas e as terras em torno do Pacífico, né. Esse tipo de colonialismo, ele é definido mais tarde como um imperialismo. E aí eu quis trazer para vocês essa diferenciação principal, né, essa doutrina política, o colonialismo europeu, ele frequentemente é chamado de imperialismo europeu, que é o império colonial. Essa foi uma doutrina política que buscava legitimar essa dominação política e econômica de uma nação ou de um povo. Para você saber se existe colonialismo, a gente precisa ver se existe superioridade de um povo sobre outro. Essa é uma dica importante, né. O país superior, claro, tinha mais poder político, econômico e mais poder simbólico e cultural também. Esses impérios coloniais, eles foram resultado dessa chamada Era dos Descobrimentos, que tem início no século XV durante a Idade Moderna pelas potências marítimas mais avançadas, como já tinha dito, Portugal e Espanha. Nesse momento, as terras do mundo são divididas entre esses dois impérios, que é o Império Português e o Império Espanhol. Ao longo dos séculos, outros grandes impérios foram surgindo, sobretudo a partir do século XVII, houve a expansão do colonialismo, dessa vez com os impérios francês, holandês e britânico. Talvez a sequência esteja incorreta. Eu colocaria primeiro holandês, francês e britânico. Certo? Essas nações imperialistas, esses reinos imperialistas, sempre se beneficiavam das matérias-primas baratas para as suas indústrias, além de mão de obra também, que estava muito presente. Por outro lado, é interessante a gente pontuar que nesse imperialismo ou no colonialismo do século XVII e do século XVIII, havia uma grande rivalidade entre essas potências dominantes. Frequentemente, essas nações brigavam por espaços no seu território. e o Brasil foi um dos cenários dessa configuração política que acontecia na Europa. Quando Portugal se une com a Espanha, Portugal passa a herdar os inimigos da Espanha. Quando Portugal se une com a Espanha, passam a herdar, perdão, os inimigos da Espanha, que seria a Holanda. A Holanda, por exemplo, não estava feliz e não estava contente com essa divisão do mundo entre Portugal e Espanha. E, por exemplo, tenta atacar, tenta invadir os territórios da costa litorânea brasileira, que entra precisamente Pernambuco, Paraíba, Bahia, que seria o nosso Brasil holandês. E aí a gente já entra na questão do colonialismo no Brasil mesmo. O Brasil, a própria constituição da América Portuguesa, que é conhecida como Brasil, nasce dentro desse contexto específico da expansão marítima, durante a Idade Moderna, dessa prática colonialista entre Portugal e Espanha. No caso do Brasil, desde o início, a gente sempre serviu para a matéria-prima, para pau-brasil, para açúcar, posteriormente tabaco, algodão, café, ouro, diamante. Nós tivemos esse colonialismo em várias épocas. É importante a gente enfatizar que o continente americano segue sempre dentro desse compartimento específico de relações de dependência entre a colônia com a metrópole europeia, não apenas o Brasil, mas vários outros países da América Latina. E esse tipo de dependência de relação colonial, os historiadores chamam de sistema colonial. E uma das características fortes desse colonialismo moderno, se é que a gente pode chamar assim, do século XVII, é que o país deveria sempre fornecer esses recursos econômicos para a metrópole. Essa estratégia fez com que a produção colonial fosse organizada de acordo com os interesses dos países europeus. No caso do Brasil, a gente foi fornecedor de essas matérias-primas, que eu já pontuei. A Europa nunca pensava no Brasil como uma região para ser povoada ou transferida a população para lá. A colônia americana, do continente americano, ela estava muito vinculada a essa questão de ser supridora, de ser fornecedora de matérias-primas e, posteriormente, de ser consumidora por parte desses países europeus. Então, um dos elementos que marca essa etapa do colonialismo é o monopólio comercial. Essa estratégia, como está aí especificado no slide, de manter essa vida econômica da colônia sempre vinculada, sempre presa à metrópole. Quase sempre isso era organizado pela burguesia metropolitana. Então, um dos maiores exemplos desse colonialismo brasileiro talvez seja a nossa cana-de-açúcar, a cultura da cana-de-açúcar que durou muito tempo, e o trabalho escravo, que foi mesmo o sustento do Brasil colonial. Então, para o processo de produção e de comercialização do açúcar, para ele ser lucrativo, os engenhos tiveram que, impreterivelmente, acrescentar essa forma mais aviltante de exploração do trabalhador, que é justamente o trabalho escravo. Essa introdução do trabalho escravo nas grandes lavouras baixava muito o custo da produção. Então, era muito vantajoso para os europeus. E acabou se disseminando pelo Brasil inteiro. Nesse contexto, não apenas a escravidão é importante. A gente sabe que houve também a aniquilação dos povos nativos, dos indígenas. eles foram quase sempre divididos entre aqueles indígenas que eram mais inocentes, ingênuos, que necessitavam da tutela do colonizador para conseguir fazer andar a colonização no Brasil, e o outro grupo dos indígenas, que era o grupo indígena dos rebeldes, que buscavam a vingança, a barbárie, que praticavam antropofagia, renegavam a Deus. Então, quase sempre na história do Brasil, havia esses dois grandes grupos de indígenas, e o colonialismo atuava a seu favor, de acordo com o que eles achavam que ficaria melhor. Aproveitava-se dos povos indígenas benevolentes, entre aspas, e aproveitava para escravizar e massacrar os povos nativos tidos como bárbaros, como inimigos da civilização. Na década de 30, no Brasil, ainda falando desse colonialismo no Brasil, vários pensadores e intelectuais começavam a pensar de que maneira esse colonialismo influenciava na modernização do Brasil e no próprio caráter nacional do brasileiro. Então, a gente tem três momentos importantes da nossa história. O primeiro deles deve ter sido Casa Grande e Senzala, que é um livro, o símbolo máximo do colonialismo no Brasil, que foi de um pernambucano, Gilberto Freire. Ele contestava as teorias de superioridade racial branca, mas a partir de um viés de miscigenação. Ele via, no caso, com um olhar muito benevolente, o conquistador europeu, o colonizador português. Então, ele contestava através dessa forma um pouco contraditória. Outra obra que a gente pode instituir como marco, que encontra raízes e nuances até os dias de hoje, é o livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque, de Holanda, outro grande exemplo do colonialismo brasileiro. Ele tentava explicar que o caráter nacional do brasileiro foi constituído através de uma suposta cordialidade do homem, fruto dessa colonização que tinha sido realizada pelos portugueses, que seriam um povo, essa é a teoria deles, que seria um povo muito acostumado com a miscigenação por conta da sua história. e ele acrescentava também, curiosamente, que os portugueses não tinham tantas preocupações com essa questão de raça, com o racismo. Outra abordagem interessante, já foi a uma mais moderna, que é a formação do Brasil contemporâneo, de Caio Prado Júnior, e aí ele já considerava a colonização, o colonialismo, como o principal motivador desses problemas sociais e as desigualdades no Brasil, que a gente vê no Brasil de hoje. Eu voltei para essa questão do colonialismo e imperialismo porque eu acho que a gente precisa apontuar essa diferença básica entre um e entre o outro. O imperialismo nem sempre traz esse controle direto sobre os territórios, não precisa necessariamente ter esse controle direto sobre os territórios, enquanto no colonialismo precisa existir esse controle político mais acirrado. No imperialismo, por exemplo, há a prática do governo estrangeiro que administra um território, sem que aquele seja necessariamente o colonizador daquele território. A gente precisa diferenciar essa questão, porque no caso esse controle poderia vir de muitas formas, poderia vir à distância, sem a necessidade do colonizador estar sentado, estar povoando aquelas terras efetivamente. A gente já entra numa questão importante, que já seria o colonialismo cultural. no século XX, os estudos do colonialismo ganham novos ares, novos rumos, porque começam a surgir justamente novas histórias que trazem à tona novos temas, novos cenários, novos personagens. Aparece a questão da escravização através de uma ótica mais social, se a gente pode chamar assim. Entra também em questão a religiosidade, a história indígena, a história familiar, a história das mulheres. Então, todos esses temas acabaram dando um... Trazendo, melhor dizendo, novas cores para os estudos colonialistas. O colonialismo pode ser entendido através desse caráter de ocupação territorial, como eu já tinha mencionado, mas também pode ser entendido através da ótica da cultura, porque, de certa forma, a cultura do colonizador é passada, é transposta para o novo território. E aí tem essa ilustração interessante que mostra a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, a forma com que eles se aproveitavam e tomavam conta dos países da América Latina expostos através dessa figura triste e debilitada. Então, acho que disso tudo que a gente está falando hoje, a gente não pode esquecer que um dos traços mais importantes do colonialismo é mesmo a violência e o conflito. Eles estão presentes desde o minuto 1 da chegada dos europeus no continente americano, quando você tenta fixar, quando você tenta modificar uma cultura já nativa em um território que estava sendo ocupado por outra cultura, como é o caso do Brasil, você precisa levar em conta que no pacote vem junto essa imposição de novos valores, imposição de cultura, dessa tentativa de controlar por parte dos poderosos e, por sua vez, eles recebiam muita resistência. A história da colonização do Brasil é uma história de resistência e é uma história de violência. É importante a gente considerar que esses conceitos novos, por exemplo, como o colonialismo cultural, ele pode ser entendido como uma categoria chave dentro desse sistema político do capitalismo, um capitalismo desenvolvido que permeia o mundo todo. ele pode ser entendido também através desse viés de um país desenvolvido, que é o caso do Brasil, país esse que absorve e recebe tudo que venha do mundo ocidental, aí está especificado a América do Norte, mas pode ser a Europa Ocidental, o mundo ocidental, civilizado, enfim. E ele está muito atrelado a essa questão dos monopólios estrangeiros, das grandes empresas, como isso até hoje é importante, como isso até hoje se reflete no Brasil de hoje. o Brasil ainda continua um país muito, extremamente dependente desse mundo rico, digamos assim. Aí eu especifiquei brevemente, porque são várias as consequências do colonialismo, a gente tem uma ilustração muito interessante, porque mostra o efeito negativo até os dias de hoje dessas práticas colonialistas no mundo, a gente chama de pilhagem, dessa retirada sistemática, dos recursos naturais, da riqueza desses países que passaram ao largo da história. Talvez quem sofra, o continente que mais tenha sofrido na história da humanidade é mesmo a África, porque o colonialismo nunca deixa de existir, hoje em dia segue ainda forte nessas nações, a riqueza dessas nações ricas depende da pobreza dessas outras nações, das nações mais pobres, das nações mais subdesenvolvidas. Então, essa competição armamentista está muito presente, é um dos traços desse colonialismo moderno, ou pós-moderno, já que a gente está falando do mundo de hoje, e basicamente é isso, quem tem mais possessões coloniais tem maior influência, tem mais recursos econômicos, tem um exército, tem um poder militar, mais importante. E aqui, pessoal, eu já finalizo a minha parte, espero que tenha sido interessante, eu já vou parar aqui de compartilhar, e como essa já é a segunda vez que eu gravo, espero que eu tenha conseguido gravar tudo. Beijo para vocês, abraço, se cuidem.